O advogado Calisto Abdala Neto foi preso na casa dele em Anápolis por volta das 6 horas da manhã. A prisão preventiva foi cumprida por policiais da Draco, que também apreenderam com o advogado computadores, documentos, cheques e três carros de luxo. Calisto Abdala tem 25 anos de atuação e foi preso suspeito de fazer parte de uma facção criminosa que atua em Goiás, São Paulo e no Mato Grosso. De acordo com a polícia, ele participava da lavagem de dinheiro proveniente de roubo e receptação de cargas de caminhões e de caminhonetes. Os caminhões eram roubados, as notas estavam dentro desses caminhões, essas notas eram notas espelhadas, que a própria empresa transportadora falsificava para depois comercializar essas mercadorias como se mercadorias lícitas fossem. Ele também foi advogado de defesa de Welton Ferreira Nunes Jr., hacker que agia na quadrilha e hoje cumpre pena num presídio da região norte do país. Com a prisão do advogado, a quadrilha foi totalmente desarticulada. Ela mantinha pelo menos seis empresas de fachada, duas delas em Goiás, onde era feita a venda de produtos roubados com notas fiscais falsas. O grupo agia há pelo menos três anos. O empresário Alexandre Keller, mentor do bando, está foragido e a Justiça de São Paulo bloqueou mais de cinco milhões de reais das contas dele, dinheiro proveniente do crime. Do advogado nós conseguimos também bloquear alguns bens nesse sentido. Temos três veículos apreendidos e esses bens provavelmente serão convertidos em benefício das forças policiais. Esse é o principal objetivo, transformar os bens angariados ilicitamente ou com proveito do crime para serem utilizados em investigação, para serem utilizados no combate a essas organizações criminosas. A prisão do advogado é mais um desdobramento da operação desencadeada na semana passada numa parceria entre a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal, em que mais de 30 pessoas foram presas, dezenas de armas de fogo, como pistolas e fuzis, foram apreendidas e 160 quilos de drogas foram retirados de circulação. Eles têm basicamente dois modos operantes, um realmente aquele que assalta, que deixa o motorista lá amarrado no mato e alguns eles também participam cooptando os motoristas. Houve casos de motoristas serem presos na operação Zain, que de certa forma faziam um papel ali que seriam vítimas, mas aí no curso da investigação e da gente trazer eles aqui para a Polícia Civil exatamente naquele momento que aconteceu o fato, elucida muita coisa. Então, alguns deles, não todos, claro, acabou ficando claro que eles tinham uma participação.